Se o corpo se proibiu, é a chave de todo pecado E tá limpido, e com o garoto introvertido Como eu, é a pura predição É um agudo negro, seu olhar É a batuva de ver, se venenar Nas suas curvas derrapar Sair da estrada, correr no mar Perigoso, e seu sorriso É um sorriso assim, julgoso, impreciso Diria misterioso, indecifrado Riso de mulher Não sei se é cacho, maçadora Por sete anos, afrodite Você é vestite, estesa e de quatro Aqui estou, e tenho o seu disposto Então vem Princesa Vem Pobre estudante E o outro vem, esse lá E você vem pra me escutar Mas acabou, não vou limar Vou lá, nem vou agora Vamos sair Que eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vamos censurar E pra você É ver suas penas Eu olhar quarenta e três Aqui é sim Venho de lado, já sai Vem embora Vamos por você Vem embora Juba! Valeu! Ítero escaliou-se na guitarra! O Pinho Caveira nos teclados! E a participação especial de Pedro Sarredo, Pelo Amor! Valeu, Isaac! Até quarta-feira, galera! Obrigado! Um beijo! Vem pra baixo hoje! Tá baixo hoje? Tô com vergonha aqui! Agora passando daqui de fechão... Eu tô tão gravando aqui, viu? Tô com grafão aqui, viu? Gente, virei até que alguém te bebeu! Eu tô gravando aqui! Tão gravando! Vai sair lá! São Paulo, te amo!